E aí galera, tudo bem? No vídeo dessa semana eu vou mostrar para vocês como é que se planta feijão carioca passo a passo. O meu nome é Mário Matias e este aqui é o canal Minuto Horta. Antes de você sair plantando feijão aí na sua casa, você vai precisar saber algumas informações a respeito dessa planta para que você possa ter sucesso no seu cultivo. O feijão carioca tem este nome, não é porque ele é do estado do Rio de Janeiro, não tem nada a ver. Na verdade, este feijão tem este nome porque o agricultor que o encontrou, ele tinha a criação de porcos da raça carioca. Esses porquinhos, eles são todos rajadinhos, assim como o grão do feijão, que é todo rajado. Então este homem encontrou este grão, olhou para ele e falou Bem parecido com os porquinhos lá de casa. E eu vou botar o nome dele de feijão carioca. E é por isso que este feijão tem este nome. Ele é da família das fabácias, assim como qualquer outro tipo de feijão. Todos eles são da família das fabácias. Mas a lentilha, a ervilha, a soja, o tremoço, o grão de bico, a edamame, também são plantas da família das fabácias. Nós podemos semear o feijão em três épocas diferentes. A época das águas, que vai de setembro até novembro. A época seca, que é de janeiro até março. E também na época conhecida como outono-inverno, que vai de maio até junho. Se você for plantar o feijão aí na sua casa, eu indico que você plante no local mais ensolarado, que bata no mínimo quatro horas de sol por dia. Se você plantar o feijão num local que bate menos de quatro horas de sol por dia, com certeza as folhas dessa planta vão sofrer com um ataque de doenças fúngicas. Então, para evitar este problema, plante o seu feijão no local mais ensolarado da sua casa. As irrigações precisam ser diárias, mantendo o solo sempre úmido. Este solo precisa ser fértil, rico em matéria orgânica e bem drenado. Essa água das regas não pode ficar acumulada nem no vaso, nem no canteiro, porque senão pode sim apodrecer as raízes do feijão e matar essa planta. As adubações podem ser feitas mensalmente e você pode utilizar os estercos curtidos, humus de minhoca ou torta de mamona. Agora você vai me perguntar se podemos plantar esses feijões que compramos no supermercado. E a resposta é sim! Eu vou pegar algumas sementes deste pacotinho aqui, vou separá-las, vou lá para o canteiro e vou mostrar para vocês como podemos cultivar o feijão carioca passo a passo. Bom galera, então aqui neste canteiro eu vou fazer o cultivo do feijão. Eu preciso dizer para vocês que este solo onde eu vou plantar o meu feijão foi devidamente preparado. Eu melhorei muito a estrutura desse solo. Perceba que ele está bem fofo, rico em matéria orgânica, adubado. Então a planta que eu for cultivar aqui ela vai muito bem, tá? Então é preciso sim fazer o preparo do solo. Se você não sabe como é que se faz o preparo do solo, fique tranquilo ou tranquila porque no final deste vídeo eu vou deixar uma sugestão para vocês para que você veja como é que é feito este processo, tá bom? Bom, outra coisa muito importante quando a gente vai cultivar diretamente no solo, essas plantas assim que germinarem podem ser atacadas por pragas como lesmas e caracóis. Para evitar este ataque, plante em volta do seu canteiro tarjetes, cravos de defunto, popularmente conhecido. Eles atraem as lesmas e os caracóis para eles, então as lesmas vão vir comê-los e vão deixar as nossas plantinhas que acabaram de germinar aqui no canteiro em paz. E também o cravo de defunto ajuda a espantar os nematóides do solo, que é muito legal, tá bom? Então vale muito a pena ter aí, ó, tarjetes, cravos de defunto em volta do canteiro. Bom, outra coisa muito importante é o espaçamento entre essas plantas. Por que é importante o espaçamento? Porque o espaçamento facilita o nosso trabalho, tá? De manejo das plantas, adubação das plantas, rega, né? Então tudo isso facilita quando a gente dá o distanciamento entre essas plantas. Qual é o distanciamento para o feijão? Na mesma linha, tá? Eu dou um palmo de distância de uma cova a outra. Um palmo de distância. Na outra linha, eu dou dois palmos de distância. Então, na mesma linha, um palmo de distância. De uma linha a outra, dois palmos de distância. Quantas sementes eu vou colocar em cada cova? Três sementes. Opa, peguei mais uma. Três sementes, tá? Uma, duas, três. Numa profundidade de dois centímetros, tá, galera? Depois, basta cobrir com a terra e regar em seguida. Bom, e assim eu vou fazendo em todas as covas, tá? Três sementes em cada cova dessa. Depois, é só cobrir. E por último, obviamente, eu vou precisar regar essas sementes para facilitar a germinação. Agora, eu vou terminar de semear esses meus feijões que estão aqui nas outras covas. Vou esperar um tempinho para mostrar para vocês o resultado e todo o processo do cultivo do feijão. Após sete dias, este é o resultado da germinação das sementes de feijão. Olha só que legal, galera! Tiveram covas que nasceram apenas uma planta, como esta aqui, né? Outras que nasceram duas plantas, como esta. Mas tiveram outras que nasceram três plantas, como essas daqui. E aí, a gente vai precisar fazer o desbaste dessas plantas? Não, galera! A gente pode deixá-las do jeito que elas estão aí, tá? Outra coisa muito legal que eu preciso falar para vocês é que a gente pode aproveitar este canteiro, o espaço que sobrou neste canteiro, plantando milho. Olha só! Eu plantei milho aqui no meio. Olha que legal! Por que o milho? Porque o milho é uma planta companheira do feijão, tá? Ele gosta muito do feijão. O feijão fixa o nitrogênio no solo e atrai insetos benéficos, tá? Que combatem os insetos que prejudicam o nosso cultivo de milho. Então, vale muito a pena você aproveitar o espaço do seu canteiro, cultivando milho nele. Bom, agora eu vou esperar um tempinho para mostrar para vocês quais são os cuidados que precisamos ter para que possamos obter uma colheita surpreendente de feijão em casa. Após 45 dias, este é o resultado do cultivo do feijão aqui em casa. Essas plantas já estão bem mais desenvolvidas, emitindo as suas flores e também já formando as suas vagens. Olha só as vagens do feijão aí embaixo. Bom, como vocês podem ver, esta é uma espécie de feijão trepadeira e eu vou precisar colocar estacas para auxiliar no desenvolvimento e no crescimento dessa planta, para que ela possa ser ainda mais produtiva. Mas não vai adiantar nada eu simplesmente só colocar as estacas e esperar que esses pés de feijões se desenvolvam e sejam super produtivos se eu não adubar essas plantas. E as adubações, elas podem ser feitas com os estercos curtidos, bovino, caprino, de galinha ou humus de minhoca. Bom, para fazer a adubação do feijão é muito simples. Basta fazer uma cova com dois dedos de profundidade em volta dos pés de feijão para depois colocar o esterco desejado nessa cova. Eu estou utilizando aqui para adubar os meus feijões o esterco curtido bovino, tá galera? Em seguida, é só cobrir com a terra e para finalizar, basta regar. Mas infelizmente o cultivo do feijão pode sim ser atacado por diversas pragas ou doenças. E a principal praga que ataca o cultivo do feijão é um besouro conhecido como vaquinha. Esse inseto, quando adulto, possui coloração verde e amarela. E por isso, também é conhecido como vaquinha brasileira. Ele é muito parecido com a joaninha, só que a joaninha é um inseto benéfico para a horta. Então não matem a joaninha, tá? Porque ela é uma predadora de pulgões. Ela mata os pulgões. Agora, a vaquinha ou vaquinha brasileira já é uma praga, porque ela vai devorar as folhas do feijão. E para combater essa praga, eu aplico nos meus pés de feijão, de 15 em 15 dias, o óleo de ninho. As aplicações do óleo de ninho devem ser feitas nos períodos mais frescos do dia, ou pelo início da manhã, ou no final da tarde, para evitar que o produto queime as folhas do feijão. Procure utilizar um óleo de ninho com 85% de concentração, para você conseguir obter o resultado desejado. E evite aplicar esse produto 15 dias antes da colheita. Agora eu vou esperar mais um tempinho, até que os grãos de feijões dentro das vagens estejam mais desenvolvidos, para daí sim eu mostrar o resultado do cultivo de feijão carioca e todo o processo de colheita. Após 100 dias, chegou o momento tão esperado que é a colheita. E como vocês podem ver, essas plantas já estão bem diferentes. Suas folhas amarelaram, secaram e caíram, ficando apenas as vagens penduradas. Então não se assustem se o feijão após 100 dias ficar assim, porque isso é normal. Essa planta chegou no final do seu ciclo de vida. A maturação dos grãos se dá quando as suas vagens, que são verdes, ficam numa coloração palha ou seca. Neste momento, pode ser feita a colheita do feijão carioca. Bom, eu vou fazer agora aqui a colheita do meu feijão orgânico e vou mostrar o resultado desse cultivo para vocês. Pronto, galera! Fiz a colheita dos meus feijões. Aqui estão as vagens que já estavam secas. E aqui, o restante das vagens que ainda estão verdes. Essas vagens verdes, eu preciso deixá-las secando no sol durante o dia e à noite eu preciso guardá-las num local seco e arejado, até que elas fiquem nessa coloração aqui, palha, tá? Para daí sim eu consumir esse feijão. Agora eu vou debulhar uma vagem seca para mostrar para vocês a qualidade dos grãos do feijão. E olha só, galera, que incrível! Vale muito a pena plantar feijão orgânico de forma caseira. Plantar em casa é o futuro. Não tem momento mais gostoso do que esse de ver o resultado do plantio. As cascas dessas vagens que eu vou debulhar, eu não jogo fora, tá, galera? Eu coloco elas como cobertura morta de algum vaso aqui em casa ou incorporo ela no solo do canteiro, deixando o solo rico em matéria orgânica. Bom, galera, é isso aí. Eu espero ter ajudado vocês com mais este conteúdo aqui no canal. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar aquele seu poderoso like, aquele seu poderoso joinha. E na sequência, deixe o seu comentário. Fala para mim se você já plantou feijão carioca em casa ou não, se vai ser a primeira vez depois de assistir esse vídeo. Mas não esquece de compartilhar este conteúdo com a galera para que eles também saibam como plantar feijão orgânico em casa, de forma caseira. Se você já é um inscrito ou uma inscrita, muitíssimo obrigado, sejam sempre muito bem-vindos por aqui. E se essa é a sua primeira vez assistindo um vídeo aqui do canal, caiu de paraquedas, aproveita e se inscreve aí e depois clica no sininho e aperta todas para você receber os avisos de todas as novidades que eu posto por aqui. Agora eu vou deixar um vídeo de como preparar o solo para o plantio e um vídeo de como plantar feijão vagem. Vai que você gosta de vagem. Valeu galera, tenham uma ótima semana, passem bem e até o próximo vídeo.